Olá, sejam bem-vindos ao canal, olá resenheiros, olá você que está vindo agora a primeira vez, esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Eu sou a Andrea, aqui no Resenha do Pão Gabi a gente fala de séries, filmes, BLs, a gente traz as reviews dos BLs, dos doramas, as dicas de lançamentos, as polêmicas que acontecem neste mundo do entretenimento, todas as novidades para vocês é o que eu estou trazendo aqui nesse canal. Hoje eu quero falar para vocês um resumo do que eu estou achando de uma série, que eu fiz um comentário sobre ela em um vídeo, que eu falei sobre essa série, que eu até coloquei ela e OnlyFriends, que é uma série que eu não tinha gostado, que é Playboy, de séries que eu achei meio assim, mas gente, a série me ganhou, a série conseguiu me ganhar, tá? Então eu vou falar para vocês sobre essa série. Antes de eu falar, já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, deixa seu like, o like é importante, sim, 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 para o YouTube entender que o vídeo tem relevância e que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Compartilha bastante o vídeo com seus amigos, comenta muito se vocês estão assistindo Playboy, se vocês estão gostando e qual é o casal favorito de vocês em Playboy. Essa é a pergunta aqui do vídeo. Então não deixe de responder aqui nos comentários qual é o seu casal favorito de Playboy e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, se torne membros, como eu disse para vocês no vídeo passado, eu vou estar fazendo lives agora, a partir da semana que vem eu quero fazer lives sempre mesmo, eu vou fazer através do meu celular mesmo, então eu vou fazer lives exclusivas para membros, então se torne membros. Bom, vamos falar da série? Para contar a história, eu vou fazer um resumo da história para vocês. Aqui na Playboy a gente começa a ver conhecendo a história do Nant. Nant é um garoto rico que faz parte de um grupo de amigos ricos, eles são ricos, tá? E aí nesse grupo tem o Zoe, tem o Firth, tem o Captain, tem o... peraí, isso é a minha cola, tá? Tem o Forche e o Nant. Eles são quatro amigos que são inseparáveis, inseparáveis, inseparáveis mesmo. E eles todos são muito ricos. E a gente tem em contraponto um grupo de rapazes que trabalham como garotos acompanhantes, tá? Vou falar assim, acompanhantes, que é os meninos da Playboy. Por isso que a série se chama Playboy, porque é focada nos meninos que trabalham nessa... nessa boate de acompanhantes. E nesse núcleo a gente tem o Tina, que é um dos que eu mais gosto, sou apaixonada por ele. A gente tem o Song. Ai meu Deus, eu amo o Song, gente. Tem gente que eu tenho certeza que vai comentar aqui, Andréia, mas o Song é muito isso, ele é muito pro caráter, ele é muito sem vergonha, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Gente, eu amo o Song, tá? Amo. Os dois que vão fazer pra mim da série é o Tina e o Song. Não adianta. Aí a gente tem o Jump, o Pup e o Nudes. Todos eles trabalham como acompanhantes, certo? Então, o Zoe, ele ainda é um menino puro. Então, o Tina decide que vai tirar a pureza dele, mas ele se apaixona por ele. Então, eu já gostei aí. Ele se apaixonou por ele. Mesmo, mas não foi uma coisa que ele enganou o Zoe, tá gente? Não foi isso. A briga que acontece entre ele e o Zoe é porque o Zoe vê ele com o Nante, que até então todo mundo achava que era o Nante, mas na verdade é o Nute, que é o irmão gêmeo dele, que aí eles se revelam e descobrem isso, que ele veio porque o irmão dele, o Nante, sumiu. Aí ele começa a descobrir que o irmão dele estava fazendo serviço de acompanhante e aí ele fazia umas coisas meio sadomaso, tá? Uma coisa, é, essa série, ela trata vários tipos de relações íntimas. Tanto a dominação, a submissão, o sadomasoquismo, tudo isso que essa série fala. A primeira vez da pessoa, a promiscuidade de uma pessoa, entendeu? A série fala de tudo isso. Então, é uma série interessante você assistir porque é uma coisa real. É uma coisa que acontece no dia a dia, gente, vai dizer que não. No cotidiano das pessoas, não é toda, não no meu, não no seu, pode ser, mas no cotidiano de muitas pessoas tem a promiscuidade, tem a traição, tem essa coisa de a submissão. De um jeito ou de outro, tem a submissão, ou é na cama, ou é na vida. Tem a dominação, que ou você domina tanto no quarto quanto na vida, você domina a pessoa. Tem essa coisa de sadomasoquismo, que é aquela coisa que ou você está no sadomaso, dentro de quatro paredes, num quarto, ou você está sendo sadomaso por você mesmo, com sentimentos, com coisas da vida, ou sofrendo por uma pessoa que não te ama. Entendeu? Então, tem tudo isso. A série fala de tudo isso. E aí, a gente tem os outros personagens que se envolvem também. O Capitã se envolve com o Ken, que são do time de esporte, acho que é futebol, lacrosse, uma coisa assim, lá da escola. A gente tem o Pãe com a Ob, que se envolve. A gente tem o Pãe com o Nut, que se envolve. E a gente tem o Nonte, que se envolve com o Prom. Prom, que é irmão do Porsche, ele é super rico e tal, e ele estava saindo com o Nantes. E aí, ele acaba ajudando ele, vai ajudar ele a descobrir quem que fez o que com o irmão dele. Esse é o principal enredo da série. Aí, a gente tem também, que o Nute, ele tem uma coisa que você vai meio que, quem assiste a série, com certeza vai colocar aqui pra mim, que ou ele é um psí, psipopata, ou ele é um sociopatã. Que eu não posso falar a palavra certa, vocês sabem o que eu tô falando. Mas um desses dois ele é, tá? O Nesson é um sádico mesmo. Porque ele tem umas lembranças que a gente nunca sabe se é uma alucinação dele, ou se ele realmente fez aquilo com o Nantes. Até nesse último episódio, que ele fala que o Nantes tirou a própria vida e tal, porque ele vê o Nute, ele acha que é o Nantes e fala, por quê? Você me deixou, você tirou a sua própria vida, por quê que eu tenho com isso? E aí, ele quer saber, por quê? O Nute, como é o Nute? Nute, começa a descobrir que o irmão dele estava envolvido com muita coisa. Ele começou a trabalhar, fazer serviço de acompanhante, ele encontrava as pessoas pela internet e ia lá e fazia seis chuchos, né? E aí ele estava envolvido com os tórticos, ele gamou nos tórticos, garrou os tórticos assim com as unhas, e nunca iria soltar os tórticos, e passou a tanto consumir os tórticos, quanto passar para outras pessoas os tórticos. É, porque aqui nessa série rola muito tórtico pra lá, tórtico pra cá, tórtico pra lá, tórtico pra cá. Também, tá? Não é uma série que eu aconselho os menores assistirem, tá? Ou qualquer pessoa que tenha gatilhos, não assista. Aí, ele começa a descobrir tudo isso pro irmão dele, gente. Pô, nossa, eu não sabia que meu irmão era assim. Mas ele acha que a pessoa que fez alguma coisa pro irmão dele no começo tá entre esse grupo, que é os meninos da Playboy. Só que ele descobre que não é, que na verdade é o Nute que tá namorando um pop. Que eu amo o pop, gente. Ele é um fofo, fofo, fofo. Sou apaixonadinha nele. E aí, gente, tem no outro lado dessa história toda a confusão que acontece romanticamente do First com o Song. Que eu tô louca pra ele perdoar o Song, gente, porque eu acho que eles dois são um casal tão lindozinho. Oh, meu Deus. Eles dois é o casal dominação. Na verdade, eles dois é o casal sadomaso. Sabe por quê, né? Eles são meio sadomaso. Eles dois é um casal sadomaso. O First com o Song é um casal sadomaso. Por que que eu não falo a palavra toda, André? Porque se eu falar, o meu vídeo vai desmoronar aqui no YouTube. Ele não vai deixar nem vocês assistirem. Então, eu acho que eles têm isso. Eles são um casal sadomaso. O Ken com o Capitane. Porque o Capitane também tá gostando do Ken, mas eu nunca sei se ele gosta mesmo do Ken ou se ele só tá querendo mostrar pro time de futebol que o Ken gosta de garotos. E ele é o cara que revelou isso. Porque eu não entendo ele. Ele fica filmando ele e mostra pra filmar do time da escola. Sabe, ele faz umas coisas que me incomodam. Eu gosto dele, mas sempre faz umas coisas assim que me incomodam. Se ele tá tendo uma relação com ele, ele já revelou pra todo mundo que o menino é gay, é homossexual. Por que que ele tem que continuar fazendo isso? Eu não entendo. Mas a série é interessante, tá? Agora eu tô curiosa pra saber o que que o Nutt fez com o Nanti. Eu tô curiosíssima pra saber se finalmente o Zoe vai ter a primeira vez dele com o Tina. Porque eu já teria tido a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta até cem vezes com o Tina. Eu amo o Tina. E eu quero muito ver se o Filti perdou o Song. Ah, Andréia, você quase não falou do Jump com o Porsche. É porque o casal do Jump com o Porsche, gente, é o casal que eu menos gosto na cena. Por que, Andréia? Porque acho que eu não gosto do jeito que o Porsche fez no que o que tava fazendo. E agora tá acontecendo com ele. Que ele primeiro contratou ele pra ser um escraaao dele, sexual, tá? Pra ser um capacho dele, tá? Digamos assim, que eu não posso usar aquela outra palavra. Ele contratou ele pra ser um capacho. E aí ele começou a fazer coisas com ele que tava me dando um desespero, uma raiva de um... Tipo, ele pisar na cabeça, no rosto dele, no chão. Assim, sabe? Ele humilhava muito ele. Agora eu invertei os papéis. Agora quem tá fazendo isso com ele, que ele se apaixonou pelo Jump, é o Jump que tá fazendo isso com ele. Então, se você tá assistindo essa série, esse vídeo hoje, ele é curto. É só pra mim falar pra vocês que eu paguei minha língua. Ah, mordi bonito. Porque eu tô gostando da série. Ah, eu fico ansiosa. No fim do ano não teve episódio. Eu fiquei, puta, meu. Cortou a série no meio? É outra série que eu comecei a assistir, gostar e cortou no meio? Por que outra? Eu assisti a Boy Band de Tailândia e a série evaporou do mapa. Simplesmente sumiu. Eu não consegui terminar de ver a série. Juro pra vocês. Eu assisti a Filipina, eu amei. Mas a tailandesa sumiu. E eu fiquei triste porque eu amava muito aquela série. Então, eu fiquei com medo de acontecer isso. Mas não, o Playboy já voltou com seus episódios semanais. Toda sexta, toda quinta-feira tem episódio novo. Então, a gente pode assistir tranquilo. Certo, desenheiros? Então, esse era o vídeo que eu queria falar pra vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando de Playboy. E não esquece da pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Qual é o seu casal favorito aqui em Playboy? Então, coloca aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Se inscreve muito no canal, que ajuda. Deixa seu like, mas deixa like mesmo pro YouTube ver que eu tenho relevância aqui na plataforma. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que é importantíssimo. Ativa as notificações e se torne membros. Como eu disse, a gente vai estar fazendo live exclusivas para membros. Certo, desenheiros? Eu vejo vocês no próximo vídeo.